E aí DF alerta mais uma vez em cima dos fatos policiais militares da rotam da quarta cia de rotam receberam informações a respeito de um elemento que estaria fazendo uma grande movimentação de drogas na região de águas lindas Esse elemento, um velho conhecido da polícia, inclusive esteve envolvido na morte do sargento Barcelar, que aconteceu em 2019, povoado do padre Lúcio, quando ele estava no restaurante almoçando com os amigos e acabou sendo alvejado Um dos criminosos vai direto para a vítima que está com uma blusa clara e dá uma coronhada na cabeça dele Já o outro criminoso rende o dono do comércio Nessa hora, o policial militar levanta tirando a arma da cintura quando é alvejado Só que o policial militar consegue baleá-lo Vem o comparsa dele e dá mais outros tiros de confere Estacionei no carro, num restaurante Eram quantos no carro? Quatro Qual é o nome dos quatro? Eu, Breno, o carro dos carros Breno, é esse aqui que está do lado Você estava, Breno, no meio? Conta aí agora Josué foi pagado Aí a gente foi os dois tiros Terrer no carro, eles vinham correndo E com você e o Breno dentro do carro Desceu o Josué e o Pedro, armado Cada um tinha uma arma Esse elemento, esse criminoso Estaria fazendo uma movimentação constante de drogas Os policiais então foram para o local Para tentar prendê-lo Para levar ele em cana Chegando lá, ao perceber a presença das viaturas de Rotam O criminoso Se omiseou em uma casa e começou a atirar contra os policiais Armado com uma pistola Efetuou vários disparos Na tentativa de alvejar os policiais militares No momento da abordagem O indivíduo atirou diversas vezes contra a equipe de Rotam Utilizando uma pistola Não havendo outra opção à equipe de Rotam Se não reagir a fim de salvar a sua própria vida O elemento acabou sendo alvejado Os policiais então providenciaram socorro A arma utilizada por ele, uma pistola Foi apreendida E na casa em que ele se encontrava Quatro quilos de maconha foram encontrados Um indivíduo de altíssima periculosidade Faccionado E que estava envolvido em um latrocínio Que vitimou um sargento da polícia militar Esse indivíduo possuía diversas passagens criminais Como dois roubos à mão armada Tráfico de drogas Porte legal de arma de fogo Associação criminosa Entre outros delitos no Distrito Federal Esse indivíduo já havia sido preso Com uma arma roubada da polícia militar do Distrito Federal Mais um elemento Que quis optar pelo pior caminho Tinha a opção de se render De se entregar Mas esse elemento era tão pernicioso Tão perigoso Que num confronto com os adversários dele Ele havia levado nove tiros Dessa vez Ele deu mais azar Do que na vez anterior Acabou evoluindo a óbito DF Alerta Se o bagulho é louco Sempre vem o troco